5 da tarde, estamos em Brooklyn. Que hora que é agora? 5 horas. 5 horas, e olha essa escuridão. 5 horas, estamos indo no caminho do metrô, porque a gente não tem o MetroCard ainda, e precisamos nos locomover. Fernanda vai ensinar aí o MetroCard. Você tem que escolher o idioma, MetroCard, você vai em Get NewCard, o ilimitado para 7 dias. Você coloca no empolgamento e você vai passar raiva agora. Ganota com a tua carregada para cima. Oh, aí sim. Olha, não que espirou, só fica tomando. Olha a parede para cima. Ele vai pegar o MetroCard. É um negócio molenga, parece um bilhete no metrô. E eu troco. Ele vai ficar gritando até você pegar o troco. Pega o troco, senão leva embora. É isso aí. É isso aí.